fica registrado também a postura de Lira que é um sujeito hoje o Sakamoto está espetacular no UOL, o Sakamoto é espetacular, mas hoje está espetacular, e ele faz uma comparação muito boa ele fala assim o Lira ele é o Eduardo Cunha em termos de conhecer o regimento da casa, as artimanhas as negociações mais sujas que podem ser feitas a única diferença é a seguinte, a Dilma pegou um cara desse contra Bolsonaro pegou um desse a favor e olha o estrago que pode acontecer, pegar um cara desse patrocinando o desmonte, o desastre e essa PEC dos precatórios para aqueles que, não, mas se é para pagar o auxílio emergencial primeiro, existiam outras maneiras de poder pagar, não precisava dessa PEC mas por que fizeram através dessa PEC? porque fazendo através dessa PEC o espaço que ela abre no teto vai deixar ainda depois de pagar o auxílio Brasil, etc uns 20 bilhões de reais para aquelas emendas do submundo do inferno que o presidente da Câmara Arthur Lira escolhe para quem vai dar em ano eleitoral sabe o que vai acontecer? o que vai acontecer é que em 2022 quem vai ter postinho de saúde aquela recapiada na rua né? festinha com cantor sertanejo local de graça para todo mundo assistir quem vai ter isso no ano que vem para poder mostrar? vai ser quem? vai ser a escória da Câmara vai ser a sujeira a latrina da nossa Câmara dos Deputados eles vão ter o oba-oba para mostrar para os lugares que são seus currais de votos e aqueles que foram sérios que lutaram contra não vão ter porque eles não vão receber nada desses 20 bilhões